É o DJ Bruno Prado O mágico dos bichos O DJ O DJ O DJ O DJ aqui do baile faz geral perder a linha 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 Os aquecimentos do certinho Os moleque representam Os moleque representam Balançando as barra aqui 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 Vene-me, vene-me, perereca Pode brincar de escorrega Vene-me, vene-me, perereca Vene-me, vene-me, perereca Pode brincar de escorrega Pode brincar de escorrega Escorrega Pode brincar de 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 escorrega O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Os molequinhos representam Os molequinhos representam Balançando as barra aqui Balançando as barra aqui Balançando as barra aqui Balançando as barra aqui Vem nimi, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca Pode brincar de escorrega Pode brincar de escorrega Vem nimi, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca Pode brincar de escorrega Pode brincar de escorrega Vem nimi, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca